Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh, querendo aqui beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Quem acredita, quem? Vamos assim! Ai, avião! Vem um pedaço de pecado, de corpo colado, vem do seu pecado Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar do mundo e do si Você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem me dar logo decente, faz isso, faqueiro feliz, verdade Vem me dar logo decente, quando te vejo acabou com a saudade Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, 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 ap Música 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 Música